E o SBT Interior segue com as entrevistas com pré-candidatos a cargos públicos. Hoje, Marcelo Casagrande entrevista mais um nome para disputar uma cadeira ao Senado. Então, ao vivo de São José do Rio Preto. Casagrande, bom dia para você. Quem é o seu convidado de hoje? Oi, Jéssica, bom dia para você, para os nossos amigos ligados aqui no nosso SBT Interior. Meu convidado de hoje é Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores. Já tem uma história aí de mais de duas décadas, né, senador? Ocupando aí uma cadeira no Senado e agora está vereador na capital paulista. Seja bem-vindo ao SBT Interior. Muito obrigado, Marcelo Casagrande. Eu quero agradecer a gentileza do SBT de estar me entrevistando aqui em São José do Rio Preto. Começo perguntando o seguinte para o senhor. No início dos anos 1990, o senhor aprovou um projeto que foi o embrião de projetos de distribuição de renda. Sim. Que hoje é conhecido como o Bolsa Família. Era o programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. E quando houve o debate a respeito, um dia, num encontro de economistas, quando eu apresentei a proposição, José Marcos Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro, disse, olha, Eduardo, é uma boa ideia a garantia de uma renda mínima. Seria bom começar com as famílias carentes para, desde que as suas crianças estejam indo à escola, a receberem uma renda mínima. Por quê? Porque um dos principais problemas no Brasil é um número tão grande de famílias pobres que, não tendo como dar de comer em casa, resolvem estar as suas crianças, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade, a trabalharem precocemente. Então, se provermos a garantia de uma renda para a família pobre, desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos cortando um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E escreveu sobre isso na Folha de São Paulo, em 91 e 93, e eis que, ao final de 94 e início de 95, tanto o governador, então, do PT do Distrito Federal, o governador Cristóvão Buarque, como o prefeito de Campinas do PSDB, José Roberto Magalhães Teixeira, iniciaram experiências nesta direção e, com isso, se espalharam as proposições por Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul e assim por diante. E daí surgiram propostas no Congresso Nacional para que a União financiasse os municípios que adotassem programas nessa direção. Em 22 de outubro de 96, eu levei o Felipe Vampares, a maior autoridade sobre a renda básica incondicional, para conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele disse, olha, o objetivo maior será um dia chegarmos à renda básica incondicional universal. Todavia, iniciar a renda mínima relacionando as oportunidades de educação constitui investimento em capital humano e é positivo. E o presidente Fernando Henrique deu, então, o sinal verde para que as proposições que vieram a se denominar Bolsa Escola, depois Bolsa Família, daí veio o auxílio gás. E no início do governo Lula veio o cartão alimentação. Em outubro de 2003, o presidente Lula unificou esses diversos programas no que veio a ser o Bolsa Família. Em dezembro de 2003, havia 3,5 milhões inscritos. No governo Dilma, julho de 2014, eram 14,201 milhões de famílias inscritas e beneficiárias do programa Bolsa Família. Agora, diminuiu um pouco, está em maio último, 13,790 milhões. Mas é um programa que contribuiu significativamente para reduzir gradualmente, de 2002 para 2003 até 2014, tanto a desigualdade quanto a pobreza extrema, a pobreza absoluta. Nesses últimos dois anos, com a recessão à vida, e, diferentemente do que o presidente Temer e o seu ministro têm falado, o programa não está no seu maior pico, em verdade, decresceu um pouco, e a pobreza piorou, o desemprego piorou nesses últimos dois anos. Falando de igualdade social, reforma agrária, o senhor sempre foi um defensor, sempre tentou alinhar ali, entre governo, trabalhadores rurais e donos de terras, uma reforma agrária. O Brasil está preparado para uma ampla reforma agrária? Eu acho que, dentre as medidas para promover uma sociedade justa, é importante acelerar a reforma agrária, que, nesses últimos dois anos, não temos visto muita atenção a esta prioridade, ainda que o artigo 3º da Constituição diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e promover formas de diminuir as desigualdades regionais e pessoais. E, obviamente, a realização da reforma agrária constitui uma das maneiras, sobretudo, a própria Constituição diz que quando há grandes propriedades não produtivas, que não estejam realizando o objetivo social, elas podem ser objeto de desapropriações para fins de realizar assentamentos. e eu acredito que isto deve continuar a ser feito no Brasil. Vamos falar um pouco do Partido dos Trabalhadores. O senhor foi um dos cofundadores do partido. Sim. E essa mudança que se teve ao longo do tempo, o crescimento de partido, todos os escândalos envolvidos, como o senhor enxerga o partido hoje? Qual é a leitura que o senhor faz? Olha, o partido sofreu como que um verdadeiro tsunami, por exemplo, no estado de São Paulo, em 2014, quando eu próprio perdi as eleições, Dilma teve 70%, 80% dos votos ali nos estados do Nordeste e Norte, mas em São Paulo, no estado, apenas 25% no primeiro turno, eu tive 32,5%, mas José Serra venceu. Eis que Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, me honrou com um convite para ser secretário de Direitos Humanos, que eu trabalhei com todo o entusiasmo e energia. Março de 2016, eu perguntei a ele, prefere que eu fique até 31 de dezembro, até o final da sua primeira gestão, ou que me candidate a vereador? E ele e o partido avaliaram que seria bom eu ser candidato a vereador. Felizmente, tive 301.446 votos, a maior votação, recordem, na história de São Paulo e do Brasil para um vereador. E o interessante é que praticamente todos que votaram em mim tem recomendado a mim, olha, nós queremos que você volte para o Senado. E o PT, no último encontro estadual do partido, 1.200 delegados resolveram votar que eu fosse novamente, e por consenso de todos, depois houve uma disputa para a segunda vaga, Gilmar Tato ganhou de Juliana Cardoso, mas então eu agora sou pré-candidato ao Senado. Tá certo. Muito obrigado, então, senador Eduardo Suplicy. A gente volta, o bate-papo nosso continua no nosso Papo do Casa deste sábado, a partir das 7h20 da noite nós continuamos com o assunto. Esse é o livro do senhor, né? É, e eu gostaria de dar, inclusive, para você compartilhar a leitura, para a Miri e para todos aqui. Tá certo. A Renda da Cidadania, a saída pela porta, que está na sétima edição, já praticamente esgotada, no próximo semestre vai para a oitava edição. Tá certo. Agradeço muito, vou fazer a leitura com certeza. Então, o nosso bate-papo continua também no SBT e você, câmera feliz. Olha, amanhã, às 7h20 da noite, no nosso Papo do Casa, especial neste sábado. Combinado? Jéssica Tábuas, é com você. Obrigada, Casa Grande.